É, fui mais um na sua vida Pra você não importa como estou Como uma bala em minha vida passou Mas deixou a barca de uma grande dor Você foi o caminho à luz O inferno, o veneno, a cruz Um amor que perdi sem querer Me deixando só saudade O meu peito ainda invade A vontade de ter você Só mais uma vez É, vou vivendo, vou viver Tudo, tudo que tenho não vale você Procuro uma forma ideal Pra livrar desse mal Mas nada, nada me faz te esquecer Você foi o caminho à luz O inferno, o veneno, a cruz Um amor que perdi sem querer Me deixando só saudade O meu peito ainda invade A vontade de ter você Só mais uma vez Agora que sei o jeito que gosta Que faz o ponto alto do meu beijo Que te toca mais Você quer me deixar Já aproveita a sua boca É de mel o seu sabor Viciei no seu perfume Me droguei com o seu amor Por que me deixar? Viajei no seu corpo Conheci seu segredo No seu drink Vando as pedras de gelo Por que me deixar? Preciso de um tempo Ainda vou descobrir O que está faltando Pra você ser feliz Mas não me deixe Não me deixe Não me deixe Hoje amanheci tão triste Curtindo a força sentida Porque me encontro distante O amor da minha vida Será que esse alguém Está na fossa como eu? Ou será que está com outro Dando os beijos que são meus? Porque meu Deus Que o amor nunca dá certo Quando a gente ama mesmo Dificilmente fica perto É nessa hora Que a gente bebe e enlouquece Enche a cara e grita o nome Do amor que não esquece